Oh Jesus menino, malagasaiado, tremendo com frio, em Pai desdaitado. Bem-vindo e louvado seja o menino de Deus, na sua igreja. Filhos de homens ricos, em altas toalhas. Oh Jesus menino, malagasaiado, tremendo com frio, em paz. Oh Jesus menino, malagasaiado. Bem-vindo e louvado seja o menino de Deus, na sua igreja. Pai desdaito seja o menino de Deus, na sua igreja. Pai desdaito seja o menino de Deus, na sua igreja. Amém. 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 Amém.